Olá, boa noite. O repórter NBR está no ar com as notícias do Poder Executivo Federal. O Ministério do Trabalho divulgou agora há pouco uma nota para esclarecer as propostas de mudança na lei trabalhista. Segundo o governo, não haverá aumento da jornada de trabalho. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem os detalhes dessa informação para a gente. Boa noite, Luana. Olá, José Luiz. Boa noite. Boa noite a todos. Na nota, o Ministério do Trabalho também diz que não vai ter aumento da jornada diária de 8 horas de trabalho. E afirma que o que está em estudo é a possibilidade de permitir aos trabalhadores, por meio de convenção coletiva, de ajustarem a forma de cumprimento da jornada semanal de 44 horas da maneira que for mais vantajosa para o trabalhador. A nota segue afirmando que a atualização da legislação trabalhista deve ser realizada em benefício do trabalhador e que hoje há uma certa insegurança jurídica, dando margem para várias interpretações judiciais. O Ministério do Trabalho dá como exemplo as escalas em que o profissional trabalha por 12 horas com 36 horas de descanso e também o cumprimento da jornada de 44 horas em apenas 5 dias da semana, o que extrapolaria a jornada máxima de 8 horas por dia. Por fim, José Luiz, o Ministério do Trabalho afirma que os contratos devem ser adequados à realidade das centenas de categorias profissionais e que vai continuar buscando a modernização da legislação trabalhista. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo direto do Palácio do Planalto. E o Ministério da Fazenda divulgou em nota que não haverá alteração nas regras do FGTS. O Ministério esclarece que não existe determinação para alterar a regra do fundo de garantia, diferentemente do que vinha sendo divulgado. Segundo a nota, o compromisso do Ministério é com a aprovação da medida que estabelece limite para o crescimento do gasto público e também com a reforma da Previdência Social. A economia já mostra sinais de recuperação. O relatório do IBGE divulgado hoje mostra que a inflação caiu no mês de agosto. O preço do feijão, por exemplo, que estava em alta, teve queda. E a indústria começa a retomar o crescimento. Veja na reportagem de Beatriz Amidem. Pernambuco, Paraná e Espírito Santo registraram as maiores altas na produção industrial no mês de junho se comparado ao mês anterior. Houve crescimento em seis dos 14 estados pesquisados pelo IBGE, segundo dados divulgados nesta sexta-feira. Esse é o quinto mês de alta seguida da produção industrial no Brasil. Ainda segundo o IBGE, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, taxa oficial do país, recuou a 0,44% em agosto. No mês anterior, o indicador havia chegado a 0,52%. O que mais contribuiu para que a inflação perdesse força foi o aumento menor dos preços de alimentos e bebidas, que recuou de 1,32% para 0,30%. O preço do feijão carioca registrou a primeira queda após 10 meses seguidos de alta. O produto ficou 5,60% mais barato e contribuiu para desacelerar o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA. E os brasileiros estão satisfeitos em poder levar mais feijão para a mesa. É muito importante, porque na verdade tem dois meses que eu não compro feijão. Amanhã é o dia de fazer as compras, agora já vai entrar na minha lista de compras. Ótimo, porque assim o brasileiro passa a consumir um pouco mais de ferro. No Rio de Janeiro, durante os Jogos Paralímpicos, empresários e investidores se reuniram para debater formas de expansão comercial. As fronteiras entre os países não devem ser consideradas barreiras, e sim oportunidades para gerar emprego e renda. Apresentar os benefícios da ampliação internacional e os caminhos e desafios para quem quer investir no exterior. Esse foi o objetivo de um seminário promovido pela Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, no Rio de Janeiro. Empresários interessados em expandir os negócios para fora do país participaram do evento. Internacionalização é negócio e gestão. Você vai trabalhar tanto o seu produto, mas também com algumas competências da empresa. Como contratar uma pessoa lá fora, como pagar impostos, como trazer o lucro. Ou seja, é diferente de simplesmente exportar. Durante o seminário, foi apresentada uma pesquisa que ouviu representantes de empresas interessadas em investir no exterior. Mais de 80% responderam que acham importante a expansão internacional. E 62% disseram que têm interesse em abrir uma representação no exterior nos próximos três anos. As informações devem embasar políticas públicas para o setor. Esse é o nosso objetivo. É poder ouvir diretamente de quem deseja exportar, deseja investir, e começa o investimento nessa área. Vão juntos. O intento do governo é justamente reforçar, colocar o comércio exterior como elemento central da retomada do crescimento. Então as exportações são muito importantes. Álvaro é executivo de uma empresa de tecnologia da informação que atua há quase duas décadas no exterior. O que, segundo ele, tem ajudado na história de sucesso da companhia. A internacionalização, por si só, é importante. Ganha-se mercado, ganha-se competitividade. Mas, acima de tudo, retém o cliente do Brasil, passa para ele uma mensagem de que você está inovando ou que está atento às melhores práticas mundiais e, consequentemente, aumenta a nossa competitividade dentro do Brasil. Acho que esse é o grande ponto estratégico da internacionalização. A gente ser mais competitivo no próprio Brasil. Negócios em debate na Casa Brasil e esporte sendo disputado nas arenas. Vamos ver como é que está o quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Aqui no telão, olha só. O Brasil está em quarto lugar com três medalhas de ouro, quatro de prata, uma de bronze, oito no total. A China vem primeiro com 33 no total, 14 delas de ouro. A Grã-Bretanha é a segunda colocada com dez medalhas de ouro, cinco de prata, oito de bronze, 23 no total, seguido pela Ucrânia com quatro, seis, onze, vinte e uma no total. Para os Estados Unidos, com três medalhas de ouro, quatro de prata, duas de bronze, nove no total. E agora há pouco, mais uma medalha para o Brasil. Felipe Rodrigues, prata na natação. Então, já temos nove medalhas e nos igualamos aos Estados Unidos. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às oito da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa noite para você até aqui. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho